Ó, preste atenção porque tá muito fácil pra você comprar uma moto BMW aqui na Star News Concessionária Autorizada. Já pensou que legal você ter mais liberdade no trânsito? Não pode perder tempo, hein? Que tal a F800R, uma moto completa com ABS, computador de bordo e pisca de LED? Tem amarela, branca e cinza por R$ 36.900 e com taxa especial pela BMW Serviços Financeiros. Vem conferir de pertinho. Agora, se você prefere a G650GS, que também é uma moto maravilhosa, tá aqui, ó. Ó, prata, vermelha e preta, completa com ABS, protetor de mão e cárter, cavalete central, por R$ 29.800. É só isso. Ou ainda você financia com taxa zero. Entrada de R$ 15.200, mais 24 pagamentos de R$ 650, é realmente imperdível. Dois anos de garantia. Agora, se você preferir, também tem uma parte aqui de motos seminovas, tem oficinas, serviços, uma boutique completa, acessórios, tudo. E ainda você pode testar as motos, hein? Não perca tempo, é aqui na Veste Fale, em 2469, no Rebouças. Telefone para mais informações, anota o 333-265-40. Tem o site que é starnewsmotos.com.br. Vem, você vai gostar de ter uma moto BMW.